As inscrições já estão abertas para o processo licitatório dos quiosques na Orla Fluvial de Pirapora. Você vai saber agora quais são os critérios para a locação do empreendimento. Veja na matéria. Depois de muito trabalho, os quiosques aqui da Orla já estão prontos, já preparados para a locação. Quem vai dar mais detalhes para a gente é Anselmo Rocha. Anselmo, como vai ser esse processo? É um processo licitatório. Os interessados, pessoas jurídicas, retiram através do site da prefeitura o edital da licitação. A licitação é para a locação dos quiosques. Logicamente tem um valor mínimo, que é de R$ 1.200, o valor mínimo de locação, que deverá ser apresentada a proposta. Ganha aquela proposta, a melhor proposta, é claro. A licitação acontece no dia 5, próximo agora. Proposta fechada. Os interessados entregam a proposta fechada com toda a documentação que é exigida, que tem no edital, que a pessoa retira no site da prefeitura. Ele apresenta a proposta fechada. Essas propostas serão abertas. Vai ser leiloado um por um. O quiosque que fica mais próximo ao Rio é o quiosque número 1. O quiosque do meio é o quiosque número 2. E o quiosque mais próximo da avenida é o quiosque número 3. Então as pessoas vão apresentar uma proposta fechada. Essa proposta é aberta na frente de todos, de uma comissão de licitação. E apura-se a melhor proposta. Tem alguns critérios também para a pessoa alugar esses quiosques. Por exemplo, tem que ser uma empresa. É lógico. É somente pessoa jurídica. Lá tem um questionário onde a pessoa vai colocar também para qual fim, para qual tipo de comércio ele quer aqui. Se é uma churrascaria, uma pizzaria, uma chuperia, enfim. Ele vai colocar isso também com o número de funcionários que ele pretende colocar aqui. Enfim, todos esses detalhes tem um questionário onde também vai ser avaliado. Qual que é o site que os interessados podem entrar? Você tem o endereço? É o site da prefeitura. www.pirapora.mg.gov.br www.pirapora.mg.gov.br Isso. Acessa, lá vai ter a licitação, vai ter a licitação dos quiosques, ele vai entrar no edital, copia o edital, lê com calma. O edital são 32 folhas, é bastante complexo, tem que ser lido, porque lá tem todos os detalhes daquilo que a gente vai exigir na licitação. E é preparar a proposta, de preferência, ao lado de um contador, para que possa estar debulhando com ele lá toda aquela documentação que é exigida em uma licitação. E apresentar a proposta fechada no dia 5. E ativar a proposta fechada no dia 5. E ativar a proposta fechada no dia 5.